Bom dia a todos os ouvintes da Voz Universitária. Eu sou a Maíra Duarte Silva e hoje vamos falar sobre o programa de rádio mais antigo que está nativa, A Hora do Fazendeiro. É um programa tradicional, com informações gerais, dicas e informações essenciais para os produtores rurais. Possui entrevistas com técnicos agrícolas e pecuários, além da autêntica música sertaneja de raiz que é maravilhosa. Os nossos colegas Marconi Turce e Cleito Augusto Soares foram até a Rádio Confidência e entrevistaram a produtora Aline Luíza e a apresentadora Tina Gonçalves. Confira agora a nossa matéria. Agora pela Inconfidência, A Hora do Fazendeiro, o programa mais antigo e tradicional do rádio brasileiro. Na fundação da Rádio Inconfidência, aqui em Belo Horizonte, a emissora levou ao ar o programa A Hora do Fazendeiro. Começo agora com a Aline Luíza, ela que é produtora do programa. Aline, boa tarde. Eu gostaria de saber de você como é que aconteceu o programa com tamanha relevância e tradição para o rádio no Brasil. É, é uma responsabilidade, é um programa tradicional que é uma audiência muito fiel, apesar de, suplementemente, também ter uma audiência nova. Eu tinha prestado todos os anos, até essa pessoa que eu sou idosa, né, que acompanha há muitos anos. Mas eu já recebi cartas de ouvintes de 16 anos, de a Comitê de Sonhei, no Maranhão, que está ouvindo o programa. Então tem gente nova também que está ouvindo a Hora do Fazendeiro. Mas tem pessoas que ouvem o programa desde crianças. Eu já conversei com uma senhora, uma vez, que tem 74 anos e o programa é 75. Então, ela, desde que se vende por gente, ouve a Hora do Fazendeiro. E ela me conta que, na época, o rádio era um aparato cadeiro que as pessoas produziam em casa com uma tal de pedra galena, que eu nem sabia que existia depois que ela falou que eu fui pesquisar, que eu acho que era a fonte de energia que eles usavam e faziam um recebido de rádio lá, porque na época a rádio era muito caro, e eles ouviam em casa. Então é um programa que tem muita história, né, história que eu fico sabendo pelos ouvintes e também pela Tina Gonçalves, que é a apresentadora do programa, que está à frente do programa há mais de 40 anos. Então ela também já fez história aqui na Inconfidência, no programa Hora do Fazendeiro. Tem ouvintes nossos que falam que se não tiver a Hora do Fazendeiro tocando lá no burral, a bata não dá nem dente. Eu já estou acostumado que está a ouvir o programa. Então a gente tem que tentar manter uma fidelidade à proposta do programa, que é levar organizações ao produtor rural, que nasceu na época onde o produtor não tinha acesso a esse tipo de informação, então fazia muito esse serviço. Ele foi criado por um engenheiro agrônomo, que estava nos bastidores, ele idealizou o programa, tinha os produtores, representavam as moças e respondiam dúvidas de ouvintes a partir da redação. Aline, como é que você é responsável pela elaboração do programa do trabalho? A rotina está partindo na redação, na hora que ele entrega, ele não te pergunte de qualquer outro programa, mas a gente tem que ter um programa de rádio ou qualquer outro veículo. A gente tem que chegar na organização, fazer uma leitura rápida de tudo o que está acontecendo, a gente tem que estar trabalhando, tem que chegar, checar todos os e-mails, então por jornais, então por sites, no meu caso, setorizados, sites especiais, selecionar, porque eu considero que é de maior interesse do meu ouvinte, é diferente. Se eu estivesse fazendo um jornal, um programa, para um fazendeiro que trabalha com commodities, que é o mega fazendeiro, as pautas seriam diferentes, mas eu entendo que o meu ouvinte é um pequeno produtor, produtor da agricultura familiar, que é a grande maioria. Então eu procuro selecionar esses assuntos, informações que tem mais a ver com esse cotidiano. Então eu vou fazer pautas elaboradas a partir daí. Então eu tenho que ver o meu público, qual o interesse dele, no net de informações que eu tenho circulando, quais que eu vou selecionar para poder destacar no meu programa, e a partir daí eu procuro as fontes, as notas do serviço, redigio as notas, registro todo o material, organizo, vou hierarquizando aquilo dentro do programa, um programa de duas horas, eu priorizo aquilo que é local primeiro, porque a gente está em Minas Gerais, mas tem audiência no país inteiro, então eu começo com os assuntos que são de Minas Gerais primeiro, depois do segundo bloco eu sempre abro os assuntos nacionais, mesmo que não seja nacional, que valha para o país inteiro, mas por exemplo a alta do Rio, do Amazonas lá, que está gerando um certo ponto, prejuízo, enfim, é um assunto nacional e eu sei que eu tenho ouvintes lá no norte do país que estão ouvindo também. Então, pressão do tempo, eu faço a primeira parte pelo horizonte, Minas Gerais, a segunda parte eu faço o resumo do país. Cotação de produtos eu faço em Minas, mas também faço em comparativo com produtos nacionais, que eu tenho que pensar que eu estou fazendo um programa de Minas para Minas, mas que tem audiência fora do estado também. O que eu faço em Minas Gerais é um programa de Minas Gerais para Minas Gerais para Minas Gerais para Minas Gerais. Dois telefones na orelha, por outro, eu vou lá e já tinha um ou dois colegas que ficavam em outras funções, eu tinha que dar conta de jornalismo mesmo, isso depende da... Hoje você tem muita facilidade com a internet, com o telefone, né, é facilidade que, dependendo da situação, queda de qualidade, né, porque tem certas coisas que você precisa ir lá ver para fazer, a gente acaba saindo mais quando tem coletivo, evento, essas coisas, mas tem certas matérias que não é coletivo, não é evento, não é nada, mas se eu for lá e ver o que está acontecendo, eu vou ter mais informações até do que eu vejo para poder fazer um conflito, então, essa espécie de qualidade. Então, não existe assim, tem que ter X profissionais, quanto mais tiver, melhor, mas você tem que ter, no mínimo, um produtor, um repórter, um editor, um redator, um coordenador, então, é, mas isso varia muito, né, da estrutura e da possibilidade. Em rádio de interior, geralmente, você vai ter uma pessoa que acumula todas essas funções, né, e cada vez mais se exige isso do profissional, que ele acumule funções, ele tem que conseguir fazer tudo. Por exemplo, eu sou responsável pela hora do fazendeiro, a gente também tem uma redação reduzida aqui na rádio, assim como praticamente todas as redações de rádio, hoje em dia são muito reduzidas, perto do que era, antigamente, hoje as redações maiores são de empresas de TV e de rádio, são muito reduzidas, hoje em TV, você vai em coletiva, não tem repórter, você vê só o cinegrafista, ele leva o microfone, grava na redação, um repórter ou um editor faz uma nota perda e usa aquela entrevista. Então, tem que ser feitas, acontecem muitas manobras nesse sentido, julgado. Agora, pela inconvidência, a hora do fazendeiro, o programa mais antigo e tradicional do rádio brasileiro. Alô, ouvintes de todo o Brasil, muito boa tarde, olha nós aqui estamos chegando, é o programa Hora do Fazendeiro. Aqui mesmo no rádio, na rádio Convidência, E aí veio o espaço e agora voltei, estou à frente dele novamente há 20 anos. Por aqui passaram, né, vários apresentadores, favoristas, pra mim foi um prazer muito grande trabalhar lá, deu uma espetáculo, Cachangar, Ventinho, José Benito, Geraldo Eustáquio, como é que é, como é que é a vida esse tempo que vem com a rádio, você passa o dia todo o tempo, ou não, você chega a 100 horas, como é que é a sua vida, não, já passei muito tempo, durante muitos anos aqui, chegava de madrugada, apresentava vários programas, inclusive a minha filha mais velha, eu quase ganhei, essa minha filha hoje, jornalista, né, quase que dentro da rádio, né, trabalhando, mas agora ultimamente que não, agora tá mais light, né, eu trabalho menos, também eu tô, né, com os meus, então assim, já tô com os meus 60 e tantos anos, né, de vida, só de dentro, 42, então tá na hora de você botar pelo menos a orelhinha do burro na sombra, descansar um pouquinho, né, então eu vivo muito pouco tempo, mas o burro que eu venho, assim, sabe, eu, nossa, eu, é muito carinho, não, é só a linha, é a mídia, e aqui na rádio, é a diferença, isso aqui é uma família e o amor de vocês... Hoje nós sabemos que vivemos uma era muito difícil, tanto musicalmente, e como é que o programa faz para manter esse nível até hoje, com essa mesma estrutura, e se manter hoje em dia, nesse momento que nós vivemos? Muito obrigado. Os ouvintes do interior, fazendeiros, aquele pessoal mesmo, os fundões que ligam, e também os netos, aí vem, netos, filhos, bisnetos, todos, então dá aquele segmento, então é o seguinte, a gente passa as informações, assim, como é que se diz? A gente passa a informação do jeito que eles entendem, do jeito que eles entendem, a gente passa essa informação, sem rodeios, sem rodeios, então a gente tem esse o motivo, né? E a atenção, que eu já te falei, porque eles ligam, pedem informação, a gente faz questão de mandar por e-mail, que a gente tem a nossa... Gente, você pode deixar pra gente uma mensagem sobre quem quer trabalhar nessa área de rádio, 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 rádio... A mensagem pode deixar pra gente... Bom, a opção de rádio é... é o caso, né? Tem escola, você sabe, né, e tudo, eu, infelizmente, eu não tive esse prazer, mas eu vim de berço, porque meu pai era apresentador de programas, minha mãe também é apresentadora de programas, certamente, lá em São Paulo, eu dei, cantores também, então eu venho de berço. Mas o seguinte, tem que ter vontade, tem que ser persistente, tem que ter vontade e, acima de tudo, humildade.